Fala, galera! Voltamos e, bom, precisamos agora colocar as outras diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, né? Então, peraí que o nosso título vai ser esse, ó. Mais diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Tem coisa aqui que a gente já comentou. Por exemplo, o artigo 5º, inciso de número 51, ele vai trazer informações sobre a extradição passiva de brasileiros. Quando nós conversamos sobre os dispositivos do artigo 5º, nós comentamos sobre isso, né? Nós vimos que o brasileiro nato, ele nunca será extraditado passivamente, mas o brasileiro naturalizado pode ser extraditado passivamente. Nessa linha de raciocínio, chegamos à conclusão que existe uma diferença entre o nato e o naturalizado no que tange à extradição. O naturalizado pode ser extraditado quando pratica um crime comum antes da naturalização e se for comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ele pode ser extraditado antes ou depois. Vimos isso. Primeiro ponto resolvido. Legal? Segunda diferença, ou outra diferença, a gente vai lá para o artigo 57, parágrafo 5º, que fala sobre o cargo de presidente do Congresso Nacional. Você vai analisar aí na sua Constituição, você vai perceber que o presidente do Congresso Nacional, ele é obrigatoriamente o presidente do Senado Federal. Então, quando no Senado Federal é escolhido presidente, esse presidente do Senado passa a ser obrigatoriamente o presidente do Congresso. Por que eu gosto de colocar isso aqui? Porque naquela lista que a gente viu agora há pouco, na lista dos cargos privativos de brasileiros natos, você viu o presidente da Câmara e presidente do Senado, mas você não leu o presidente do Congresso. Não tem muita gente que, sem saber dessa informação, poderia achar que o presidente do Congresso é um outro indivíduo. Não. Então, se o presidente do Senado é o presidente do Congresso, por implicitude, esse cargo é um cargo privativo de brasileiro nato. Tudo bem? Tem mais? Tem mais. Artigo de número 89, inciso 7, que vai falar dos seis cidadãos brasileiros natos que que integram o Conselho da República. E aí, não bate papo rápido, só pra gente entender isso aqui. O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República. O presidente da República, quando tem certas dúvidas de como tocar a administração, de como gerir o governo federal, ele pode muito bem reunir o Conselho da República e esse Conselho da República será competente pra dar ao presidente pareceres, palpites sobre a administração pública. É um órgão de consulta. E nesse órgão de consulta do presidente, o artigo 89 nos mostra algumas autoridades que estão lá. Você vai ler o artigo 89 da Constituição e vai perceber que o vice-presidente da República faz parte do Conselho, o ministro da Justiça faz parte do Conselho, que o presidente da Câmara e o presidente do Senado também fazem parte do Conselho e também contamos com a presença dos líderes, das maiorias e das minorias da Câmara e do Senado. Dentro da Câmara, dentro do Senado, nós temos lideranças, né? Você tem sempre aqueles blocos partidários, formatados, e esses blocos eles apresentam lideranças. Você tem o líder dos direitos humanos, o líder de não sei o que, e essas lideranças são escolhidas por eles próprios. Como aqui nós temos um órgão de consulta do presidente sobre a administração pública, é muito importante que o presidente escute também aquilo que parte das lideranças, né? Porque aí você vai perceber que essas lideranças, elas articulam as proporções, as representações diversas que nós temos no Brasil, que é um país absolutamente diversificado. Essas lideranças também estão. Mas além de todos esses que são danos de cargo, a nossa Constituição determina a presença de seis cidadãos que não têm cargo. Que devem ser brasileiros natos e que integram no Conselho. O inciso 7 do 89, ele inclusive nos mostra que esses seis cidadãos, dois deles são eleitos pela Câmara, dois deles são eleitos pelo Senado, e os outros dois são escolhidos pelo próprio presidente da República. Mas o importante nesse momento é simplesmente lembrar que esses seis cidadãos devem ser obrigatoriamente brasileiros natos. E é justamente isso que a gente insere aqui nessa lista de diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. O próximo dispositivo é o artigo 103B, parágrafo 1º. O artigo 103B, parágrafo 1º. Aqui nós iremos falar sobre o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle do Poder Judiciário. Um órgão que faz controle administrativo, controle financeiro e controle disciplinar do nosso Poder Judiciário. Eu não vou falar tanto do CNJ agora, mas teremos ainda, no Poder Judiciário, no Judiciário nós falaremos muito sobre. Mas nesse momento é importante você lembrar que esse CNJ, esse órgão de controle, ele é constituído de 15 membros. São 15 membros. Mas o membro, eu poderia dizer, não sei, o mais relevante, todos eles têm importância, por óbvio, mas o primeiro da lista, dos 15, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF obrigatoriamente estará no CNJ. E mais, ele não estará no CNJ como qualquer um. Ele estará no CNJ como presidente do Conselho. Então o presidente do Supremo é obrigatoriamente, o presidente do Supremo, desculpa, é obrigatoriamente o presidente do CNJ. E aí você lembra, os ministros do Supremo Tribunal Federal obrigatoriamente são brasileiros natos. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal obrigatoriamente são brasileiros natos, o presidente do CNJ precisa ser brasileiro nato, porque é o ministro do Supremo. Então aqui você tem mais um cargo que, por implicitude, mas entendemos ser privativo de brasileiro nato. Fechou, Arthur? Não, quase fechamos. Nós temos ainda o artigo 119, parágrafo único, que traz para a gente o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão de cúpula da justiça eleitoral. Mas é importante fazer apenas alguns comentários. A justiça eleitoral não possui um quadro próprio de magistrados. A demanda de processos eleitorais é muito pequena. Por isso, o constituinte, quando apresentando os órgãos da justiça eleitoral, ele entendeu razoável pegar magistrados de outras justiças que acumularão atividade na nossa justiça eleitoral. Por exemplo, esse TSE, o artigo 119 vai te dizer que nós contamos com sete ministros. São sete magistrados que atuam no TSE. Todos eles são de outros lugares. Por exemplo, desses sete, três ministros são do Supremo Tribunal Federal. Outros dois ministros são do Superior Tribunal de Justiça. Três do STF e dois do STJ. Já estou contando cinco. Para fechar o time de sete, nós contamos com a presença de dois advogados. dois advogados que vão exercer jurisdição lá no TSE por tempo determinado. Mas o mais importante é que no parágrafo único desse nosso artigo 19, o constituinte determinou que a presidência e a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral serão preenchidos por ministros do Supremo que estão na corte. Lembra que eu te falei que eu tenho três ministros do Supremo no TSE? Desses três ministros do Supremo, um passa a ser o presidente e o outro passa a ser o vice-presidente do TSE. Então eu estou percebendo que se a presidência e a vice-presidência do TSE são preenchidas por ministros do Supremo, estamos tratando de cargos privativos de brasileiro nato, por implicitude. Está percebendo? Tudo bem? Tem mais, Arthur? Estou fechando, juro para você. Estou fechando. Artigo 123. O artigo 123 vai trazer um outro órgão do Poder Judiciário. O artigo 123, o artigo 123 da nossa Constituição, traz os cargos de ministros militares do Superior Tribunal Militar. O famoso STM. Bom, vamos lá. O artigo 123 vai te contar também que no STM, no Superior Tribunal Militar, nós contamos com 15 ministros. Mas esses 15 ministros, todos eles são indicados. Dos 15 ministros, 10 são ministros militares. 10 são ministros militares. Ministros militares, que são oriundos das armas. Marinha, exército e aeronáutica. Os outros cinco ministros são ministros civis. Vêm da vida civil, da vida cívica, né? E aí você vai perceber que esses cinco ministros civis, três deles são advogados. Um é um juiz que vem da primeira instância da Justiça Militar e um outro vem do Ministério Público Militar. Deixa eu te contar uma coisa. Para ser advogado, eu não preciso ser nato. Para ser juiz, eu não preciso ser nato. Para ser membro do MP, eu não preciso ser nato. Então esses aqui não necessariamente são brasileiros natos. Mas esses que vêm da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, antes de chegarem aqui, eles eram oficiais generais. Da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O posto mais elevado das armas. Então perceba, se eles já eram oficiais, eles eram natos, obrigatoriamente. E agora passaram a ser ministros militares. Então o cuidado que você tem que ter. Todos os ministros do STM obrigatoriamente são natos? Todos os ministros do STM obrigatoriamente são natos? Não. Mas os ministros militares do STM são obrigatoriamente brasileiros natos? Sim. Porque eram oficiais das Forças Armadas. Então, por implícitude, os cargos de ministros militares do STM são cargos privativos de brasileiros natos. E aí chegamos ao nosso último dispositivo, que é o artigo 222 da Constituição. E com esse 222, eu consigo encerrar a lista de diferenças entre brasileiros natos. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em sete concursos públicos. E a minha meta é buscar dez aprovações por ano. Eu acho que eu consigo, este ano, cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lack Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online. Todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital. Para fechar o edital, dez parcelas de R$ 35,00. Oficial técnico de administração online, R$ 10,45. Técnico de informagem, R$ 10,50. E apoio jurídico, R$ 10,50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, mas dá apto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23 de nove, vai pagar R$ 10,50. Quem se matricular depois do dia 23, R$ 10,75. E a turma presencial, conhecimentos básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim. Temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23 do nove, paga R$ 10,70. Após o dia 23 do nove, paga R$ 10,120. E o início da turma começa no dia 4 do 10. E, claro, a nossa luva de ouro aí, está certo? O nosso produto máster aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial. Onde eu, professor Lack, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos, são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para o cara que cumprir, o cara que assistir a esse curso, participar. Cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem. E ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente. Porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos! Então, vem estudar conosco.